Ter gratidão é valorizar qualquer forma de amar. Gratidão é a memória do coração. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. Fala, tchucos e tchutchucas! Sejam muito bem-vindos ao canal do Palácio Tchutchucu. E hoje eu, Palácio Tchutchucu, mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje eu estou com um coração pleno de felicidade e eu quero falar com vocês sobre o poder da gratidão. A importância de sermos gratos. É, pessoal, tem muita coisa que eu quero falar com vocês. Eu me aproximei aqui porque eu tenho que ler algumas coisas para vocês. Segundo o dicionário, gratidão é um substantivo feminino. É qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor e etc. Agradecimento. Mas isso não é tudo. A gratidão é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador. Essa é a que é a verdade. Porque a gratidão nos leva a reconhecer e valorizar o que é bom. E ela nos leva a identificar coisas boas que acontecem conosco. E com as pessoas que estão próximas a nós. Quando agradecemos, o universo entende que gostamos daquilo. Daquilo que nós agradecemos. E, consequentemente, o universo nos dá muito mais daquilo que nós somos gratos para nós termos muito mais o que agradecer. Viu que matemática louca? Quanto mais você é grato por algo, mais o universo vai te dar dessa coisa e você vai ter muito mais motivos para agradecer. Todos nós temos muitos motivos para agradecer. Seja grato pela vida, por ter onde morar. Seja grato por ter uma família, um lugar para poder voltar, uma saudade. Seja grato por um amor, ter alguém para se espelhar. Agradecer por você conseguir se levantar todos os dias. Por você conseguir se alimentar todos os dias. Por você ter uma família. Por você ter as roupas que você tem. Por você ter as coisas que você tem, alguns objetos que você gosta. Por você ter pessoas que você ama, próximo de você. Agradecer pela saúde que você tem, pelo corpo que você tem, pela voz que você tem, pelo seu olhar, pela sua pele. Por cada minuto de vida, pelo ar que nós temos para respirar, pela água que nós temos para beber. Agradecer esse universo que é tão amplo. Agradecer a natureza que nos fornece flores, cheiros maravilhosos. Agradecer pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Como eu disse, por pessoas que a gente ama. Agradecer coisas simples da vida, coisas que você gosta de fazer. Agradecer, agradecer e agradecer quanto mais você quiser. O que o universo vai lhe beneficiar, vai lhe dar muito mais disso que você está agradecendo. Segundo a neurociência, eu vou ler essa parte que é mais complexa, tá? A neurociência explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão. A felicidade e a gratidão estão relacionadas. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. E dessa forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera um hormônio chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Viram a importância de agradecer, pessoal? E a dopamina é a substância que motiva as pessoas a irem em busca de seus sonhos, de seus objetivos. Ela funciona como um ciclo de realização. Quanto mais o indivíduo se sente feliz e realizado, mais seu organismo sente a necessidade de realizar outras metas. E quanto mais esse processo é reforçado, mais ele se desenvolve no corpo. Ou seja, exatamente aquilo que eu estava dizendo. Quanto mais você é grato, mais o universo te dá daquilo com o qual você é grato, para que você seja mais grato. E com isso você libera a dopamina, que é esse neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, vocês viram como é muito mais amplo o poder da gratidão? Eu sempre, os comentários que eu recebo no meu canal, eu sempre faço questão de responder. E sempre com muita gratidão e com muito respeito. Inclusive, eu quero até fazer um parênteses aqui. E eu quero agradecer algumas pessoas que têm interagido comigo diretamente. E eu tenho ficado muito feliz com essas pessoas. É muito gratificante ter gente. A gente faz os vídeos aqui. E não tenho certeza se vai atingir outras pessoas lá do outro lado. E é muito gratificante ouvir mensagens e comentários. A Cris mesmo, Cris Alegria, o nome dela é um nome bem bacana. Ela tem interagido bastante comigo. Muito obrigado, Cris, pelo seu carinho, por tudo. Ela disse hoje que no vídeo que eu postei hoje, que foi o vídeo para cima, eu falo da saída. Ela disse que chorou, porque foi especial demais para ela. Mas ela também riu no final. Então, assim, quer dizer, chora e rir com um tchutchuco. Isso é bacana, né? Então, muito obrigado, Cris Alegria. Muito obrigado ao Adriano Lima. Ele também está interagindo comigo aqui. Diz que foi uma mensagem linda. Quero agradecer ao Vitor, que bateu palmas aqui. Vitor BTC. Obrigado, Vitor. Também quero agradecer ao Marcelo de Souza. Ele é lá de Paulo Afonso, na Bahia. Ele interagiu comigo aqui para eu ajudá-lo a encontrar um monociclo. Eu estou tentando ainda encontrar esse monociclo, viu? Meu amigo Marcelo de Souza. Ele é o palhaço palito. Estou tentando ainda, tá bom? Mas vamos ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? É isso aí. Obrigado pelo seu carinho também, Marcelo. Maria Eduarda, ela disse que é muito legal, para deixar o like. Ela viu os vídeos de charadinhas. Maria Bulgari, muito obrigado. Eduardes, deu parabéns aqui. A Bia Cordeiro também tem feito vários comentários. Obrigado, Bia, pelo seu carinho, pela sua presença aí no canal. Cláudia Mandelli, obrigado, Cláudia, por interagir comigo também, por estar gostando aí. Diz que é sensacional. É sensacional. São vocês que deixam os comentários aqui e me motiva muito a continuar fazendo vídeos para vocês, tá bom? Pirilica Escalofobética. Parabéns, palhaça. Deve ser palhaça também. Eu tenho a foto aqui de palhaça. Pirilica Escalofobética é um nome bem de palhaça e um nome sensacional, por sinal. Obrigado, Pirilica. Vitor de Moraes Reis, também interagindo comigo. Jéssica Matos, Dandara Manzano. Obrigado de coração a cada um de vocês. Heloísa Helena, da Tupá, mais de risada. Ângelo Boer, diz que é bacana. Obrigado. Fernanda Ribeiro. Legal, parabéns. Obrigado, Fê. Obrigado aí pelo carinho. Continue acompanhando aí. Muito legal estar aqui com vocês. A Camila Giampaoli. Deus sugeriu o nome da vaquinha aqui para mimosa. Obrigado. Cristóvão Silva. Tatinha Silva. Obrigado também, Tatinha. Ustom Peteleco. Deve ser outro palhaço pelo nome, Peteleco. Kevin Tavares. Palhaço Bocó. José Eduardo. Brincando com a Mirela. Caio Emanuel. Canal da Sil. Zeli Rocha. Obrigado. Fulanita. Bruna. Ad Guerra. O Alayne Dias. Larissa Flor. Ailton Regis. Vicente Pironte. Kevin José. O Eric Reinar. Adriano Lima. Rosa Monteiro. Que bacana. Letícia Hoffman. Taciana Medeiros. Maria Oliveira. Francisco Evandro Monteiro da Silva. Ivana Evidal. Gente, muita gente. Muitos nomes. Obrigado de coração a cada um de vocês. Estou falando nesse vídeo de gratidão. Então, eu quis aproveitar esse momento e pegar também aqui os comentários para justamente agradecer. Agradecer a cada um de vocês que manda um carinho através de algumas palavras, que comenta, que incentiva a gente a fazer mais daquilo que a gente já gosta. Eu já amo fazer isso que eu faço. Eu amo fazer esses vídeos. Sinto o prazer em fazer os vídeos. É muito prazeroso para mim. E eu quero de coçarão agradecer a cada um de vocês que deixou um comentário, que deixou um carinho ou até mesmo que não deixou, mas que está assistindo os vídeos, que está aí acompanhando. Muito, muito, muito obrigado de todo o meu coração. É para você que eu faço e que eu vou continuar fazendo esses vídeos. Esse sentimento tão importante, tão primordial e fundamental para nós, seres humanos. E como eu já fiz aí, a gratidão aos inscritos. Talvez eu tenha falado o seu nome. Me perdoe. Eu vou falar também sobre o perdão depois, em algum outro vídeo. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui e de estar fazendo esses vídeos. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, para a gente aumentar o número de tchutchucas e tchutchucos, para a gente continuar fazendo mais vídeos. E ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comparo, tire esse vídeo com os seus amigos. Assista o vídeo que aparece no final. E pode deixar um recado aí que eu vou responder sempre que eu puder para vocês. Então, muito obrigado. Um forte abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. E, claro, muito, 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 muito. E mais um monte de muito obrigado. Eu, palhaço tchutchucu, quero agradecer, primeiramente, a Deus. A todos os meus ancestrais. Avós, bisavós, tataravós. Todas as pessoas que fizeram aí, o que fizeram para eu estar aqui hoje. As minhas, os meus familiares mais próximos, os meus pais. Então, Silvana, Liz, muito obrigado. Muito obrigado, 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 obrigado a cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí que fazem parte da minha vida. Obrigado por vocês me compreenderem em alguns momentos. Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri